Boa tarde, estamos com o Presidente Augusto Marcos. Faz-as as expectativas de Samaria Quest 2022? As expectativas são muito altas. É um evento que teve bem na 4ª edição. A 1ª edição foi aqui na Estocol, depois os dois seguintes foram online e estamos agora a retomar fisicamente no Samaria Quest um encontro de coelharias. A 1ª edição foi apenas de Samaria Correias, sendo que já temos coelharias de todo o país e que muito nos agrada em representação do cavalo lusitano que é uma raça muito característica e muito forte na freguesia de Samaria Correia. Talvez a freguesia do país tenha mais coelharias da raça lusitana, uma raça tão importante na fileira do cavalo. Augusto Marcos, quantas coelharias estão aqui representadas? Estão aqui cerca de 15 coelharias com perto de 30 animais, alguns éguas afilhadas que vão depois entrar no concurso do Poula Mamola amanhã às 16 horas, no dia 2 de julho. Às 16 horas podemos assistir a belos exemplares até aos 6 meses de idade, muito interessantes também para as famílias e para as crianças, dado que são cavalos ainda muito dependentes das mães, vão andar acompanhados pelas mães, vão ao nosso picadeiro, vão poder assistir a um belo concurso do Poula Mamola e poder apreciar muitos bons exemplares da raça lusitana do empenho. O desfile espera-se com muitos cavaleiros ou como é que como é que fez a situação? O desfile também é um ponto alto do nosso evento. convidamos alguns cavaleiros a estarem presentes, esperemos ter cerca de 30 cavaleiros, a representar também as várias vertentes do mundo do cavalo, quer a equitação, quer a campinagem, quer os cavaleiros amadores, a Macharrete também. Acho que vai ser também um ponto alto, vai ser, vai parar na zona ribeirinha de Samora do Correia, convido a estarem lá presentes para assistir à chegada do portejo. lá na zona ribeirinha teremos a oportunidade de demonstrar também algumas das habilidades que os cavaleiros conseguem fazer. Vai haver também nessa manhã o batismo equestre para as crianças, também na zona ribeirinha de Samora do Correia para confluirmos todos para lá. Depois de um pequeno percurso pela cidade de Samora do Correia iremos lá terminar. Por último, achas que o Samora do Equestre vai continuar a crescer? Qual é a sua expectativa? O Samora do Equestre é organizado pela Juntos da Freguesia de Samora do Correia, mas em colaboração com seis criadores da Freguesia. A avaliação que temos feito é que o Samora do Equestre tem muito potencial, principalmente na fileira da raça Lusitano, que é um ex-libris aqui da nossa região e também da nossa Freguesia, tem muito potencial. Estamos no início, portanto, como eu disse, apesar de ser a quarta edição, o Samora do Equestre é a segunda física, portanto, temos muito para crescer e queremos fazer um caminho sustentável, um caminho progressivo para atingir outros patamares. E é possível, portanto, dentro desta área da equina e principalmente nesta raça, uma raça que não é só de Samora do Correia, mas que é do país todo, é uma raça nacional, temos muito potencial para crescer e é essa a avaliação que fazemos neste momento do evento. Desde o início, quisemos sempre envolver as cololírias de Samora do Correia e temos algumas cololírias de Samora do Correia aqui representadas, temos algumas atividades também que se realizam na Freguesia e que queremos também promover, todas elas ligadas ao cavalo. A Companhia das Viziras também, não estando com animais presentes, está-nos a apoiar na parte dos prêmios, as silveiras também estão cá representadas, João Pedro Rodrigues também, direça à Stock também, temos aqui o prêmio de Escolarias Nacionais que ainda pode enviar mais, portanto temos aqui uma grande fileira para poder explorar e é isso que sentimos, estamos motivados para continuar e para fazer cada vez melhor. Muito obrigado.